O aluno vai ter o primeiro contato com a técnica operatória, então ele vai aprender os tempos cirúrgicos, a instrumentação, a paramentação, os nós cirúrgicos. Então essa é a oportunidade que o aluno tem para fundamentar todo o conhecimento teórico que ele vai levar ao longo do curso para as demais disciplinas cirúrgicas. A gente tem um aporte teórico e desse aporte teórico a gente vem e tem a prática, que é o que a gente precisa para o dia a dia. Eles saem da disciplina fazendo todos os tipos de estrutura e quando chegam no internato eles vão participar ativamente do ato cirúrgico, eles já têm segurança de fazer esses procedimentos, a se portar no centro cirúrgico. A prática cirúrgica exige muito tempo, muita dedicação, então desde cedo a gente está vendo essas bases, essas técnicas, para que seja muito importante para a nossa formação, até porque muitos de nós que pretendemos seguir a carreira cirúrgica. Muito interessante porque eu sempre gostei dessa área. É muito bom também, é muito prazeroso realmente vir para a aula prática. A gente já vê o perfil do aluno que quer ser cirurgião, a gente já vê alunos que se encantam desde a primeira aula aqui no laboratório. Para cada aula, cada contato novo a gente vai se interessando mais, vai se apaixonando mais e essa é realmente a área que eu pertenço. A gente já vê o preço. Legenda Adriana Zanotto